Então pessoal, hoje a lavadora do Ibo Capacidade 12kg de LT12F está lavando uma carga de roupa de cama aí tem uma colcha, duas toalhas, duas toalhas de rosto e quatro portas, quatro partes de travesseiro cuidado sujo, nível alto e quatro partes de travesseiro o que é 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 o Música 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 Vamos ver aqui em roupas delicadas Música Tira manchas Música 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 E eu vou deixar ela seguir o programa apesar de sujo e eu volto nem enxame.